DJTN no beat, acertou miserável, headshot Fez, 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 sentando com força Vai, vai, travando com força Vai, vai, voltando com força Arrebessa essa xereca No meu pau, garota Arrebessa essa xereca No meu pau, garota Arrebessa essa xereca No meu pau, garota Pode pincelar a cabeça A xereca dela lubrifica Só de pincelar a cabeça A xereca dela lubrifica Então seta, seta, quica, quica Vai, travamos seta Na pique, então seta, seta, quica, quica Vai, travamos seta Na pique, então seta, seta, quica, quica Vai, travamos seta Essa taranta aqui é peru E os amigos da moral Quatro e veja na põe maconha Quatro e veja na cento do pau Quatro e veja na põe maconha Quatro e meia, não senta no pau Quatro e meia, não senta no pau Quatro e meia, não senta no pau DJ TN no beat Acertou, miserável Headshot Fez, 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 fez Sentando com força Vai, vai, travando com força Vai, vai, voltando com força Arremessa essa xereca No meu pau, garota Arremessa essa xereca No meu pau, garota Arremessa essa xereca No meu pau, garota Pode, pode, pincelar a cabeça Deca dela, lubri pica Só de pincelar a cabeça Deca dela, lubri pica Vai, travando com força Vai, travando com força Vai, travando com força Essa tarada que é peru E os amigos da moral Quatro e meia, não senta no pau 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 Quatro e meia, não senta no pau